Bom dia, tava aqui rezando, cara, porque hoje é dia de jogo do Vasco, bebê. O Vasco joga pela Copa Sul-Americana, eu tô falando meio baixinho assim, porque tem gente que acorda, ainda tá meio lento, então acorda, cara, porque o Vasco joga hoje, nove e meia da noite, em São Januário, contra o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana, e a partida é muito importante. Além da questão do dinheiro, a questão da técnica, até sim, porque o Vasco pode chegar, avançar de fase e, quem sabe, conquistar a Copa Sul-Americana, torneio que o Vasco, internacional que o Vasco não consegue desde 2000 na Copa Mercosul, como seria bom o Vasco conquistar a Copa Sul-Americana. Eu sei, torcedor, que você tá meio cabreiro, até porque o Vasco luta pra deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas é outra competição. O Vasco precisa conseguir uma classificação na Sul-Americana e, quem sabe, buscar novas vitórias no Campeonato Brasileiro e deixar o C4 o quanto antes. Mas a motivação da partida de hoje tem que ser o foco principal do torcedor, dos jogadores, da comissão técnica, da diretoria. O Vasco precisa se classificar na Copa Sul-Americana e, por isso, eu tô aqui rezando, rezando por essa classificação. E eu conto também com seu apoio pros jogadores. Eu sei que o torcedor foi fazer manifestação no CT, foi importante porque não teve violência, foi lá exigir empenho dos jogadores. E eu tenho certeza que essa manifestação vai contribuir com a partida de hoje do Vasco contra o Defensa e Justiça. Em relação ao time, todos os detalhes, daqui a pouquinho, lá no canal Atenção Vascaínos, eu vou trazer o provável time do Vasco pra essa partida. Pode ter modificação na defesa e também no meio campo. E o preparador físico, o preparador de goleiros do Vasco, na verdade, o ídolo Carlos Germano, elogiando muito o jovem goleiro Lucão. Você não vai perder. E também tem, no Bom Dia Gigante, detalhes de uma classificação heróica do Vasco em uma competição sul-americana contra um time argentino. Até porque, hoje, quinta-feira, é dia de TBT. E eu trago todos os detalhes nesse Bom Dia Gigante. E eu conto com a sua audiência lá no canal Atenção Vascaínos. Então, faz o seguinte, nesse Acorda Vascaíno, dá o like no vídeo, cara. Dá o like, é muito importante. E você também pode compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Faça esses vídeos chegar a outros vascaínos. Eu conto com a sua audiência. E também, hoje, vamos ter pré-jogo e pós-jogo lá no canal Atenção Vascaínos. 8h45 na noite. Anota aí na sua agenda, coloca aí no seu despertador. 8h45, pré-jogo no canal Atenção Vascaínos. Tudo ao vivo e olha todos os detalhes do time, da preparação, de como chega o Vasco para esse jogo. Você vai saber lá no canal Atenção Vascaínos. E logo depois da partida, se Deus quiser com classificação, o Vasco vai conquistar essa classificação. E você vai participar do nosso pós-jogo. Eu, Flávio Dias, Vaguinho, JP Escofano, Mari Barata, Bismarck. Sei lá, como vai estar o time do Vasco e também da Atenção Vascaínos. Mas eu tenho certeza que o Vasco vai conseguir a classificação. Pelo menos, eu estou rezando para isso logo nessa manhã de quinta-feira. Grande abraço, galera. Boa quinta-feira, se Deus quiser, com classificação para o Vasco. Tamo junto. Valeu. Daqui a pouco, bom dia gigante. 10h da manhã, lá no canal Atenção Vascaínos. Conto com a sua audiência. Não perde não, hein, cara. Grande abraço. Valeu. Tchau.